Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês aplicativos secretos que as pessoas usam pra deixar a foto vintage. Gente, eu pesquisei muito, muito, muito esses aplicativos e vocês não vão ver isso em nenhum vídeo porque as pessoas não contam. Elas podem até falar sobre alguns deles, mas elas não falam todos porque é óbvio, né, quem vai querer entregar o jogo. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês os segredos das pessoas e falar aplicativos que deixam suas fotos e seus vídeos com aquela aparência vintage, aquela aparência tumblr, antiga, clássica, sabe, maravilhosa, que a gente tanto gosta. Então, vim contar tudo pra vocês. Tem muitos aplicativos que as pessoas fazem propaganda e que não são legais, gente. Você paga, sei lá, 2 dólares no aplicativo e ele te dá, tipo, sei lá, 5 filtros. E pra mim isso, sei lá, não vale a pena e eu descobri muitos que são grátis e que vocês vão poder baixar e fazer em casa também. Não esquece de me seguir lá no Instagram que eu posto muitas fotos legais e eu uso muitos aplicativos diferentes. Então, se vocês virem alguma foto lá que vocês gostaram e não sabem como que eu editei e tal, me pergunta que eu faço um vídeo contando, tá bom? Então, vem comigo. O primeiro aplicativo desse vídeo é o Dalgona, que é um aplicativo super famoso que as pessoas pagam 1 dólar. Sim, gente, em dólar. Pagam 1 dólar para ter 6 filtros. E os filtros nem são essas coisas. Tipo, ok, eles dão a ideia de ser vintage, mas eu não gosto desse aplicativo. Muitas blogueiras divulgam ele como se fosse a melhor coisa do mundo, mas eu consigo fazer um efeito mais legal que ele em aplicativos que são de graça e é por isso que eu fiz esse vídeo pra ensinar vocês a usar os aplicativos de graça. Fiz a melhor edição que eu conseguia nesse aplicativo, tanto na foto clara quanto na foto escura, mas ainda assim eu não gostei tanto. Então, vamos para o segundo aplicativo. O meu aplicativo preferido, mas não perfeito, é o Filter Loop. Você escolhe a sua foto e a primeira coisa que me agrada nele é que ele te dá a opção de recortar a foto, coisa que o outro aplicativo não dá. E depois é só você ir clicando naquele botãozinho azul com o roxo ali embaixo, que ele vai passando todos os filtros que o aplicativo tem. Mas o que me faz não gostar tanto dele assim é que tem muitos anúncios. A cada 5 cliques que você dá pra mudar o filtro, aparece um anúncio e é chato ficar fechando e ficar esperando. Mas ainda assim, eu gosto muito dos filtros que ele tem. Aí o anúncio, tá vendo, gente? Gosto muito dos filtros dele, acho que são muito legais e funciona tanto bem em foto clara, como vocês podem ver aí, quanto em foto escura. Tem vários filtros mesmo e se você tiver paciência, você consegue umas fotos bem legais. Existe também o irmão gêmeo do Filter Loop, que tem o mesmo nome, só que o ícone dele muda. E nele sim você pode ver os filtros e você pode escolher. E nele não tem anúncios igual tem no outro, só que ele salva a foto com a marca d'água. Então você tem que escolher o que é pior pra você, né? A marca d'água dá pra você cortar a foto e tirar, né, depois. Mas nesse caso você vê os efeitos ali embaixo e uma coisa que eu gosto muito nele é que ele te dá as opções de texturas. Então você pode colocar luzes em cima, pode mudar a cor, pode mudar a intensidade. E também tem a opção das partículas, que são as partículas que deixam a foto meio com um tonzinho vintage, né? Tem vários tipos de partícula, você escolhe se quer mais, se quer menos. Ele é um aplicativo que te dá uma liberdade gigantesca pra criar a foto que você quiser. O próximo é o Camcorder, como se fosse Camera Recorder. E ele serve pra vídeos, você pode gravar ele tanto deitado quanto em pé, que ele funciona super bem. Aí no caso eu usei a minha cachorrinha, a Maggie, de cobaia. E o legal dele é que fica essas falhazinhas no vídeo, como se fosse um vídeo antigo mesmo. E ele fica aparecendo a data e a hora que você gravou o vídeo. Então depois dá um resultado super legal e ele é bom também pra gravar stories. Outro aplicativo que eu testei e recomendo é o 8mm. Ele também é pra vídeos, só que ele não funciona bem para vídeos deitados. Porque depois quando você salva no seu celular, fica essa borda preta terrível. Então ele é mais pra você gravar stories mesmo, pra postar vídeos que são em pé. Ele também dá esse efeito vintage, ele coloca meio que um filtro amarelado no vídeo. Além da vinheta preta ao redor, que parece que é um filme antigo que você tá gravando. O Talk Tech também é outro aplicativo super legal, que você pode colocar os efeitos e tirar a foto ali em tempo real, já vendo como que vai ficar com o efeito. Ou também pode escolher a foto da sua biblioteca do celular e colocar o efeito em cima dela. Ele tem uns efeitos bem legais, como esse daí que eu tô mostrando pra vocês. Por último, o aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o Rouge Film. Ele é de graça também. E gente, ele é bom, mas ele é ruim. Tá vendo aquele quadradinho ali em cima? É só isso que você vê da foto. Você não consegue ver a foto que você tira, mas o resultado dela fica super legal. Ele dá um efeito muito bonito nas fotos, que eu gosto muito. Mas eu não uso ele muito justamente por causa da tela, que é pequenininha. E você não consegue ver o que você tá tirando na foto. E aí, gente? Eu não falei que ia ser legal? É muito aplicativo diferente que ninguém te conta que usa, gente. Eu tive que pesquisar muito, muito, muito. Olhar a foto das pessoas, comparar os efeitos, pra ver quais são esses aplicativos mais usados. E me conta aqui embaixo se você já conhecia algum deles. Se você conhece mais algum aplicativo pra deixar a sua foto vintage, que você não tenha visto aqui no vídeo. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho